Oi, gente! Bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal. Se no final desse vídeo você gostar do que a gente vai aprender a fazer hoje, você deixa o seu joinha, certo? A gente vai fazer hoje um chaveiro pra colocar fone de ouvido. Vamos acompanhar o passo a passo e as medidas eu vou deixar no box de informações, certo? Pegue um quadrado e tire as seguintes medidas. Trinta e quatro por... Eu tô gravando, gente, e filmando também. Trinta e quatro por vinte e seis, certo? Você corta esse quadrado e aguarda. Dobre ele em quatro partes, como eu fiz, ó. Em quatro partes. E o meu molde, eu vou usar essa tampa de lata, de leite, tampa de lata. Essa tampa da lata do leite ninho, eu vou fazer ela como molde, certo? Vou cortar e vai ficar assim, quatro partes. Gente, ficou assim, ó. Quatro círculos. Agora, dois desses aqui, eu vou dobrar, assim. E vou cortar no meio. Gente, dúvidas? Deixem nos comentários, porque aí fica melhor, porque eu tô gravando e fazendo ao mesmo tempo. Ó, vou cortar assim, pra mim colocar o zíper. Eu já mostro como eu vou fazer a montagem. E eu vou cortar uma vez na manta, já vou cortar e já mostro pra vocês. Gente, olha só. A montagem do zíper é assim. Você coloca o direito, depois vem, coloca o zíper. É como se fosse um sanduíche. Olha só aqui o cursor. E coloca ao outro por cima. E fica tipo um sanduíche, direito sobre direito. Gente, fui lá, passei a costura, como eu falei, ó, nos dois. Aqui eu ainda não, não, aqui eu já fiz, já rebati, tá vendo? Aqui. Aqui, ó. Já fiz. Agora eu vou passar a costura também, rebater aqui, e já vamos pra montagem. Aqui eu não coloquei manta, pra não ficar muito grosso. E manta corre muito. Já cortei a manta aqui, ó. A manta tem que ser um pouquinho maior que o tecido, que ela corre e às vezes diminui. É chatinha de costurar. Gente, vamos pra montagem. A manta e o tecido, ó, aqui é o avesso do zíper. Se é que é avesso de zíper tem, que se é que zíper tem avesso, né? Mas vocês entenderam. Olha só. Aí aqui, eu vou colocar assim, ó. Depois aqui eu vou vir com a parte do forrinho. Pronto. Fica assim. Aí eu vou passar a costura aqui em todo o redor. Gente, eu tive que voltar porque, olha, eu fiz, eu dobrei e fiz essa tirinha aqui, que é onde eu vou colocar pra fazer o chaveiro, né? E aqui, eu vou prender ela assim, dessa forma, antes de passar a costura. Certo? Do direito do zíper. Eu vou colocar aqui, assim, e vou fazer como se fosse um sanduíche. E vou fechar. Olha só. Tem que ser bem na parte do zíper pra ficar bonitinho. Bem aqui em cima. Olha, gente, como ficou, ficou dessa forma. Só que se eu desvirar aqui, olha, vai ficar a manta, né? Precisa, então, do forro. Agora eu vou colocar o forro dessa forma. Vou cortar aqui, tudo. Vou colocar o forro direito sobre direito. Aí, tá vendo? A manta fica dessa forma. Direito sobre direito. Vou costurar e vou deixar uma partezinha aqui pra poder eu desvirar. Certo? Gente, procure colocar, fazer a costura do lado da manta. Porque assim você faz a mesma, só a revolução da costura que você já passou. Passei a costura e deixei essa parte aqui pra desvirar. Agora eu vou lá desvirar e já mostro. Gente, desvirei a primeira vez, que fica dessa forma. E aqui, dessa forma aqui, eu ainda não desvirei a parte correta, ó. Olha só. Depois eu desviro, porque pra gravar... É complicado gravar e ao mesmo tempo tá fazendo. Eu vou colar, finalizar com essa cola aqui. Acrilex. Aqui, vou fechar aqui, vou colar. Colocar prendedor e deixar esperar por alguns minutos. Mas já vou desvirar e já mostro pra vocês. Pronto, gente. Tá finalizado. Olha, pra colocar o chaveirinho. Você pode colocar dentro da bolsa também ou fora da bolsa. Gente, tá difícil abrir aqui pra mostrar. Mas o fone de ouvido já tá aqui, gente. Cobre, ó. Fone de ouvido. Tá certo, gente? Se você gostou, deixa o seu joinha. Se inscreva no canal. Dúvidas, deixe no comentário. Pra ver se eu posso ajudar vocês. Certo? Beijo, gente. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.